Cabelinho cortado. Minha cadão cheirinho de boa noite. Vem. Bota a testinha assim. É que vai ser um beijo tão gostoso. Que você vai dormir tão bem. A minha senhora vai dizer. Carrinhos, vem que você disse. Que quer dormir bem. Vem. Na boca. Ah, pronto. É a testa. É a vitamina da gata. Vitamina. Cara da gata. E a gata. Mas mamãe conseguiu curar os olhos dessa gatinha. Olha. Só vivia remelando. É pra isso. E a gata fica, meu irmão. Marisa Letícia. Menininha. Olha. Essa gata é tão chata. Não vai pra ninguém. Fica só com minha mãe. Olha. Você vê, né? Tem pra onde. A linguagem do amor, meu filho. Até o animal entende. Eu tô achando a mamãe tão vissonona. Olha, olha, olha. Essa velha. Olha, olha, Lucas. Olha. Ela nem viu que eu tô aqui atrás. Ela sem graça. Eita. Olha. Olha, tá piando, tá piando. Fazendo a doidinha. Olha. Eu tô achando ela tão sem vergonhinha. De shortinho. Ai, eu não me viu aqui. Ai, eu tô no olho doida. Doido de barriga. Se estribuixando. Ai, morte vergonha. Não vi que eu tô pra trás. Ai, meu Deus. Ai, eu ainda. Não vi que eu tô aqui. Eu não slap de boitinha. Eu viro pra você. Ai, eu não tive. Não, 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 não.